Desencontro Desencontro Quantas mulheres na vida me gritaram o seu amor Nas horas de loucura me chamaram de maior Quantas mulheres na vida me pediram para ficar Deixando a porta aberta no caso de eu querer voltar Essas mulheres na vida que eu amei e não me amaram Nunca se aperceberam do homem por quem passaram Deixaram chaga viva no lugar do coração No beijo da partida eu não quis a explicação Desencontro Quando se ama não se é correspondido Há coisas lindas que eu te digo ao ouvido Mas que se perdem como a onda Com trocais Desencontro Como se pode amar assim tão cegamente Alguém que finge nos engana Que nos mente E mesmo assim deixa saudade em seu lugar Oh 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 no Desencontro Como se pode amar assim Tão cegamente Alguém que finge Nos engana Que nos mente E mesmo assim Deixa saudade Em seu lugar